É isso, chegou o momento do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira e Sami Dana e tem um tema muito importante que interessa muita gente. Um passo a passo para quem tem interesse em comprar as ações da Eletrobras. Luiz, Sami, bom programa. Obrigado, Caniato. Cláudia, boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Então daqui a pouquinho a gente vai detalhar aqui como você pode comprar, se quiser, é claro, ações da Eletrobras, inclusive utilizando 50% do saldo do seu FGTS. Mas antes, vamos conferir como está hoje o mercado financeiro. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Mercado financeiro começando. Vamos olhar como anda o dia lá no Ibovespa, na B3. O Ibovespa abriu embaixo e andou oscilando aí. Praticamente estável, 0,11 é alta aos 110.309 pontos. O que preocupa um pouquinho mais é o dólar, que a gente vai ver agora. O dólar deu uma disparadinha hoje sim. 1,31% de alta aos R$ 4,86. O euro subindo 1,35% aos R$ 5,20. E o bitcoin naquelas, né? Sempre por volta de 30 mil ontem subiu, agora caindo 4,40% em dólar aos R$ 29.937. Tudo isso em relação a B3, por conta da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre usar R$ 40 bilhões para dar um subsídio no combustível, ou seja, para deixar o combustível mais barato. O mercado se preocupa bastante com dívida. A gente chegou a ter um patamar preocupante de dívida, principalmente pelos incentivos que foram necessários na pandemia. começou a melhorar e agora os investidores preocupados com uma possível onda populista. Então, a gente acha que tem o gráfico aqui da dívida bruta. Da dívida bruta, se derem para colocar. A gente pode perceber que, por exemplo, abril do ano passado estava 85% a dívida PIB. Agora está caindo, 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 78%. Mas se a gente começar a fazer benesses, isso não é uma prerrogativa do Bolsonaro, não. É de vários políticos em ano eleitoral, pode disparar. Os juros já subiram, os juros futuros, e a gente também sentiu do dólar. E aí fica aí, claro, a análise de cada um sobre se isso é bom, se isso é ruim. Os investidores não gostaram. É um tema polêmico, né, Samy? Mas vamos lembrar que seria algo temporário, só válido até dezembro desse ano, na expectativa de que em algum momento o preço do petróleo no mercado internacional vai cair. Seja porque a guerra da Rússia na Ucrânia em algum momento vai acabar, seja porque a OPEP vai aumentar a produção. Até lá, eu acho que o governo tem que fazer alguma coisa assim. Aliás, vários países estão criando subsídios para suas populações como forma de amenizar essa alta do preço do petróleo no mercado internacional. Alta essa que ninguém controla, né? Mas é um tema polêmico, a gente vai ter tempo para debater bastante esse assunto. Agora são 2 horas e 53 minutos. Chegou o momento de a gente fazer o passo a passo sobre o uso do FGTS na compra de ações da Eletrobras. Lembrando que o prazo termina amanhã ao meio-dia. Mas vamos mostrar para vocês como é que vocês podem fazer essa reserva das ações, começando com o primeiro passo. Observe só, primeiro passo, você vai baixar o aplicativo do FGTS no seu celular, até para poder consultar quanto você tem dinheiro guardado lá. Segundo passo, você vai autorizar algum banco e vai consultar esse saldo do FGTS. Vai descobrir qual é o valor real, lembrando que você pode utilizar até 50% do seu saldo para comprar ações da Eletrobras. E vale acrescentar que o mínimo é de R$ 200. Então, de R$ 200 até 50% do saldo. Desculpe. Imagina, perfeito, Sam, perfeito. Terceiro passo, você vai clicar em autorizar o agente financeiro. Você vai escolher, tem diversos bancos para escolher, vai escolher um deles e vai autorizar para que ele tenha acesso ao seu dinheiro no FGTS. Aí, no quarto passo, você vai escolher o ícone fundos mútuos de privatização. Você vai clicar, está aí na tela, você vai clicar FMP Eletrobras, pronto, fará a sua escolha. No quinto passo, você vai clicar em visualizar o termo, vai ver o termo, ler todas as regrinhas, inclusive as letras miúdas, para depois não reclamar. No sexto passo, você vai aceitar esses termos e clicar na tela continuar para você praticamente finalizar essa primeira etapa. No sétimo passo, você vai escolher uma instituição. Nesse exemplo aqui, a Caixa Econômica Federal pode ser a sua instituição financeira escolhida. Há outras opções de outros bancos. E no oitavo passo, finalizando essa etapa, você vai selecionar a administradora, vai autorizar, clicar em sim e confirmar a operação. Feito tudo isso, você vai para a etapa seguinte, que é a reserva de compra de ações. O primeiro passo, você vai abrir o aplicativo da Caixa Econômica. Nesse exemplo, que a gente está pegando aqui, vai escolher o item investimentos para poder fazer esse investimento em ações da Eletrobras. Segundo passo, você vai clicar em reservar o FMP, que é o fundo lá da Eletrobras. No terceiro passo, você vai selecionar usar recursos do FGTS. No quarto passo, você vai habilitar a conta ou várias contas e vai clicar em Continuar. No quinto passo, vai informar o valor, como o Sambi bem destacou, valor mínimo de R$ 200, limite máximo 50% do seu FGTS e vai clicar no Próximo. Sexto passo, vai aceitar os termos e clicar em Continuar. E, finalmente, o sétimo passo, vai inserir a sua assinatura eletrônica e pronto. Você estará participando do processo de privatização da Eletrobras. Lembrando, Sami, que quem não tem dinheiro no FGTS também pode participar, pode comprar. Aí o prazo muda. Para quem vai usar FGTS, o prazo termina amanhã ao meio-dia. Para quem vai utilizar dinheiro próprio, o prazo termina amanhã às 5 da tarde. Vale dizer que, para o caso do FGTS, foram destinados R$ 6 bilhões via fundo. Ou seja, caso a demanda seja maior que R$ 6 bilhões, vão fazer um rateio. Então, é possível, caso você opte por isso, de você não receber tudo. E tem outra. Se você entrou no fundo via FGTS, você tem 12 meses no mínimo para ficar lá. Então, você pode ficar 12 meses e depois, às vezes, falar, não quero mais. E aí, o dinheiro sai do fundo, pelo preço que tiver a cota, e volta para o FGTS. Eu, particularmente, acho o FGTS um sequestro do dinheiro do trabalhador. Paga muito mal, que é 3% mais o que eles ganham, mas, historicamente, apanha muito para a inflação. E acho que vale a pena pôr um pouco. E, se a gente olhar Petrobras e Vale, se deu bem que entrou nos fundos. Agora, 14 horas e 57 minutos. Mudando de assunto, setor automotivo apresentou um balanço importante. A Anfábia, que é a Associação Nacional das Montadoras, mostrou que a produção de veículos cresceu em maio. Repórter Marcelo Matos está ao vivo nas ruas de São Paulo. Matos, boa tarde. Seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Luiz. E a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, Luiz. Nós tivemos, então, aí uma recuperação do setor automotivo no mês de maio. Tanto em relação à produção, quanto em relação às vendas. Nós tivemos, então, o melhor mês de 2022. Em relação à produção, nós tivemos aí a produção de 206 mil unidades. Um incremento, então, portanto, de 27% na comparação com abril. Nós sabemos que há fatores bastante complicados no Brasil ainda. A questão dos juros, desde o ano passado. A escalada pelo Banco Central para a recuperação aí, conter a inflação. Isso influi diretamente nos financiamentos. E por isso mesmo, o presidente da Anfábia, a entidade que representa as montadoras, o Márcio Lima, garante que ainda o setor convive com a falta de produtos, de semicondutores. A produção ainda não está plena. Mas para saber o tamanho do mercado, se haveria, portanto, toda essa demanda para atender o mercado ou não. Ou se já nós temos aí um reflexo claro da inflação, do poder de compra do brasileiro, da perda de confiança também. De qualquer forma, o setor registra o seu melhor mês. O início foi bastante complicado, com quedas em relação ao ano passado. Por isso mesmo, nós temos ainda no acumulado 2022, 888 mil veículos produzidos. Uma queda de 9,5% na comparação com o mesmo período, janeiro a maio de 2021. Mas, de qualquer forma, Luiz, é um alento e o setor acredita que poderá crescer, de fato, em 2022, Luiz. Obrigado, Matos. Ô, Sam, é um setor complicado, né? Porque tem problema de oferta e de demanda, né? É, a gente tem que lembrar que a pandemia deu uma bagunçada na produção, principalmente de microchips. Isso estava se normalizando, aí a China voltou a lockdown, bagunçou de novo, teve a guerra. Então, é um problema, não só no Brasil, do mundo inteiro. Tanto é que tem carro usado que vale mais que o novo. Mas não é que as pessoas pagam mais pelo usado que o novo, é que o novo não tem. Você fala assim, eu quero, mas não tem. Então, se tivesse, teria um ágio, provavelmente. Mas, enfim, momentaneamente a gente tem essa desorganização. Isso deve se acalmar. Mas que está caro os carros, os automóveis, eles estão, de fato, muito caros, Luiz. Verdade. E os juros muito elevados, né? É um bem que a gente costuma financiar, às vezes dá uma entrada lá de 20%, 30%, financia em 30%, 40%, 50% vezes. Só que com os juros mais altos, as parcelas estão engordando, o que dificulta muito o setor automotivo. Agora, pelo horário de Brasília, são 3 horas da tarde. Agora, pelo horário de Brasília, são 3 horas da tarde.